Emocionar. Essa é uma das grandes funções da literatura e é legal a gente sentir o nosso corpo vibrando. E hoje é justamente sobre isso que eu vou falar para vocês e vou fazer uma lista. Vou falar os 10 livros que me fizeram chorar. Olá! Seja muito bem-vindo aqui no canal Livros da Bela. E se você é novo por aqui, já aproveite e se inscreva no canal, ative o sininho aí para você receber as notificações de vídeos novos. E vem comigo que hoje é dia de lista. Eu sei que vocês gostam de lista e eu também adoro fazer uma relação aí de livros. E a lista de hoje é justamente para falar sobre 10 livros que me fizeram chorar. Obviamente tem mais um monte aí de livros que eu li e que eu também chorei. Mas eu separei aqui para vocês 10 livros incríveis e que realmente fizeram aí meu corpo vibrar com as mais diversas emoções. Mas antes disso eu queria só deixar um recadinho sobre a lista de transmissão que eu criei aí do WhatsApp. Se você quiser participar e receber o conteúdo do canal Livros da Bela em primeira mão por essa lista de transmissão, vou deixar um número aqui para vocês e também no box de descrição. Combinado? Gente, então vamos lá nessa lista. O primeiro que eu separei foi o incrível O Sol é para Todos de... Esqueci o nome dela, putz. E o primeiro livro que eu separei foi o incrível O Sol é para Todos de Harper Lee. Esse livro é lindo. A gente vai conhecer essa história aí sobre o olhar de uma criança, com a pureza do olhar de uma criança. E vão ter vários temas importantes. Eu inclusive já fiz resenha dele aqui para o canal, vou deixar nos cards para vocês. E a gente vai conhecer a história então desse livro sobre o olhar dessa criança que começa aí a contar com 6 anos. Então, vários temas aí vão ser tratados aqui nesse livro, inclusive o racismo. E nós vamos ver como que as crianças são completamente isentas, assim, né? De qualquer tipo de maldade. As coisas vão sendo colocadas nas crianças, né? E elas vão absorvendo. Então, é um livro muito bacana. Um livro clássico aí que foi escrito em 1960. Tá aqui nessa lista, me fez chorar demais. O segundo livro dessa lista é uma leitura recente. É um lançamento que é um lugar bem longe daqui. Que eu também fiz resenha para o canal, vou deixar aqui nos cards para vocês. É um livraço, gente. A gente vai... É um romance de formação mesmo que a gente vai conhecer a trajetória dessa personagem, a Kia. Desde lá da infância também, se não me engano aí, começa também com 6, 7 anos. E vai ser uma história de abandono, uma história de... Nossa, assim, como que o ser humano pode ser tão cruel, né? A gente vai ver muita crueldade nesse livro. Mas a gente vai ver também uma pureza muito grande. A gente vai ver o crescimento dessa personagem sozinha. Ela cresceu sozinha, junto à natureza. Então, ela e a natureza é quase um híbrido mesmo. É quase que uma coisa só. Então, é muito legal de ver essa construção que foi feita aqui nessa narrativa. Bom, não vou falar muito não. Se vocês quiserem saber mais desse livro aqui, acessa lá a resenha aqui do canal. O terceiro livro, então, que eu destaquei para vocês, é um livro que me deixou... Eu chorei muito, mas assim, eu fiquei muito triste com essa leitura, na verdade. É uma obra clássica, é um livro muito legal, muito bem escrito, mas o tema mexeu muito comigo. Então, eu fiquei meio mal, inclusive, com essa leitura, que é a morte de Ivan Illich, de Tolstói. Então, aqui a gente vai conhecer um protagonista que ele está à beira da morte, né? Na verdade, isso não é um spoiler, né? Está aqui, inclusive, no título, A Morte de Ivan Illich. Mas a gente vai vendo essa trajetória e ele sabe que ele está à beira da morte. Então, ele vai... A gente vai vendo esse sentimento, qual que é o sentimento dele. A gente vai sentindo o sentimento desse protagonista. E até o momento em que ele morre. Então, a gente vai vendo como que as pessoas, também, ao redor de Ivan Illich, né? Como que elas vão lidar com essa situação. Se elas vão lidar com um certo desprezo ou não. Então, isso... Essa história mexeu muito comigo. Me deixou um pouco até deprimida, assim. Mas é um livro muito legal, um livro clássico, que vale a pena a gente conhecer um pouquinho dessa história. O quarto livro dessa relação que eu fiz pra vocês, então, é também um livro, assim, que mexeu muito comigo. Já fiz resenha pro canal, vou deixar nos cards aqui. Precisamos falar sobre Kevin. Esse livro, ele fala, inclusive, de maternidade, sabe? E eu sou mãe, então, assim... Mexeu muito comigo. Eu chorei em diversos pontos. E... É um livro que a gente vai... Se você não viu o filme, porque tem uma adaptação, também, desse livro. E se você não conhece a história, também, porque é uma história real, né? Você vai acompanhando essa história e vai tendo surpresas. E uma surpresa atrás da outra, mas, assim, surpresas muito negativas, sabe? São coisas muito ruins que acontecem na vida dessa protagonista. Que, na verdade, é a mãe de Kevin. Kevin é um menino que ele matou sete colegas de uma escola. Então, ele é um desses adolescentes que... Nos Estados Unidos acontece muito isso. Inclusive, essa história aqui foi em Nova York. Então, ele entrou na escola e matou sete pessoas. E a gente vai conhecendo essa história pela mãe dele. Então, a gente vai vendo muita coisa aqui nessa história que a gente vai perder no ar. Sabe? É muito difícil de digerir. Mas é um livro, assim, muito legal também de ser lido. De conhecer a história. E ver que isso é um fato real, né? Tem adaptação, como eu disse. É muito legal. Eu assisti. Eu gostei muito do filme, também. E se você quiser assistir a resenha desse livro aqui, vou deixar nos cards pra vocês. E o quinto livro dessa relação é Vozes de Chernobyl. Na verdade, esse livro aqui, ele é contado por meio de depoimentos, né? De sobreviventes desse acidente nuclear que aconteceu em Chernobyl. E a gente vai conhecendo as profundezas mesmo desse episódio que aconteceu. Na verdade, a gente vê muita coisa que a gente não conhecia a respeito. Pelo menos, pra mim, um monte de coisa foi novidade. E a gente vai vendo a tristeza que é, inclusive, ser sobrevivente desse acidente, né? Porque são muitos traumas carregados. As pessoas perderam parentes. As pessoas perderam vida. As pessoas perderam as lembranças. Perderam casas. Então, é como se tivesse apagado aquela memória dessas pessoas que sobreviveram ao acidente. Então, é um livro, também, assim, muito denso, muito difícil de ser lido. Tem série na TV, também, que fala sobre o acidente de Chernobyl, que é muito legal, também, de assistir. Também já fiz resenha aqui no canal, se você quiser assistir, vou deixar nos cards. Se não, a gente tem um limite de card por vídeo pra colocar, vou deixar também no box de descrição. Outro livro que me fez chorar, assim, litros, na verdade, é de uma outra história real, infelizmente, que é o diário de Anne Frank. Essa garota, né, de 13 anos, que, infelizmente, ela morreu, né, pelos nazistas, lá na Segunda Guerra Mundial. Ela ficou, por muito tempo, escondida no porão de uma casa na Holanda. E aí, no final dessa história trágica e triste, né, do nosso planeta aí, que a gente viveu aí na primeira metade do século XX, né, já no finalzinho ali da primeira metade do século XX, ela foi capturada pelos nazistas e morreu. Então, é um livro muito triste, a gente fica sabendo todos os sentimentos daquela criança de 13 anos, né, a gente vai vendo tudo que ela vai passando, todas as coisas que ela vai superando, as transformações que ela vai passando, porque ela é uma criança, ela vai passando por transformações também psicológicas, físicas, e a gente vai vendo isso tudo aqui nesse livro. E o desfecho é triste, né, mas é da história, realmente, isso aconteceu. Então, esse livro aqui me fez chorar muito, mas é um livro, assim, que você tem que ler. Outro livro que me fez chorar, assim, nossa, mas esse, eu, inclusive, tive que parar um tempo a leitura, é um livro pequeno, mas eu precisei parar em um determinado momento pra dar uma respirada, que é o É Isto, um Homem, do Primo Leve. Esse livro vai contar a história, então, é um depoimento mesmo de um sobrevivente ali, de um campo de concentração, que é o Primo Leve. Então, ele vai passar, se não me engano, são 11 meses, no finalzinho ali da Segunda Guerra Mundial, ele vai passar esses 11 meses nesse campo de concentração. Então, ele vai contar tudo o que ele passou, os sentimentos, os sentimentos das outras pessoas, as pessoas que ele ia vendo, indo embora. Então, assim, é um livro muito, muito triste. Eu ainda não fiz resenha pro canal, mas vou fazer. É um livro muito, chega a ser um pouco poético, assim, sabe? Tem uma poesia no que ele fala, na forma como ele conta essa história, mas é uma história que a gente conhece, né? É uma história triste, não é um livro comum, não que a gente possa dizer que um livro da Segunda Guerra e de nazismo seja comum, mas, assim, é uma forma de contar diferente do que eu já tinha lido de outros livros, e é muito, muito lindo, é muito, muito lindo, assim, sabe? A gente vai vendo também os traumas que ele foi carregando, as coisas, como as coisas foram acontecendo e como foi mexendo com ele, sabe? Então, é um livro que eu super indico e vou fazer resenha em breve pro canal. E o outro livro que eu separei é um livro que eu adoro, que é A Menina que Roubava Livros, que também vai se passar ali na Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver os horrores do nazismo, a gente vai ver os horrores da Segunda Guerra Mundial, mas tem uma trama por trás que é muito legal, que também, na verdade, é um diferencial desse livro, que ele é contado pela morte, ele é narrado pela morte. A morte é a narradora, né, dessa história. E tem uma menina também, uma jovenzinha, que ela acaba tendo que ser adotada, e nessa história a gente vai conhecer uma relação dessa menina, dessa jovem, a relação dela com a literatura, com os livros. Então é um livro, assim, que me encantou com esse... Apesar dos horrores aí, que a gente também vai ver acontecer aqui, essa outra parte, né, que é o contato dela com a literatura e de como que isso acontece, da forma como essa relação se estabelece, é muito legal de ver. Então é um livro também que eu super indico, não fiz resenha pro canal ainda, mas vou fazer. O penúltimo livro que eu indico, na verdade, é uma trilogia, então eu vou colocar os três livros como se fossem um livro só, que é a trilogia O Século. Eu vou pegar o segundo volume como representante, porque pra mim é o melhor deles, na verdade, embora eu tenha adorado os três, né, esse livro aqui vai falar da Segunda Guerra Mundial, o primeiro volume fala da Primeira Guerra Mundial e o terceiro volume fala da Guerra Fria, né, até a queda do Muro de Berlim. Então esse livro aqui é o segundo volume, então tá aí como representante dessa trilogia aqui e que também me fez chorar demais em vários momentos do século XX. Então essa trilogia, ela vai contar aí os momentos do século, todo o século XX, né, uma história real, embora seja romanceado, embora seja uma ficção, é uma ficção histórica, é um romance histórico que o autor, né, o Ken Follett, teve a preocupação aí de colocar todos os fatos históricos são fatos reais, com personagens fictícios, mesclando aí com alguns personagens reais também. Então diversos momentos desse livro aqui e que são episódios que realmente aconteceram na nossa história, diversos momentos eu me vi assim chorando porque é de emocionar demais mesmo, é de ver como que a humanidade consegue fazer algumas atrocidades, a gente se coloca no lugar das pessoas e fala, sabe, dá um respiro, fala, meu Deus do céu, como isso é possível? Mas é uma trilogia maravilhosa, pra quem gosta de romance histórico, eu super indico, é a minha trilogia favorita, já fiz resenha, vou deixar nos cartas pra vocês, na verdade eu vou deixar a playlist aqui no box de descrição, porque são três vídeos separados, eu fiz três vídeos pra cada livro, então é uma trilogia, né, são três livros que eu super indico. E por último então, o livro que me fez chorar quase que do início ao fim, e que mais uma vez vai contar a história da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, é O Menino de Pijama Listrado. Esse livro na verdade também, quando envolve criança, eu acho que me... tanto pro lado positivo, né, tem livros que eu me emociono quando, sob o olhar da criança, por exemplo, O Sol é para Todos, embora seja uma história de racismo que vai ser contada, o crescimento dessa personagem criança é muito bonito de se ver, então essas coisas também me emocionaram no livro. Já em coisas muito tristes, como o livro O Menino do Pijama Listrado, é choro de tristeza mesmo, assim, de... de... Nossa! Difícil! Ui, ui! E como que eu vou falar desse livro? Não sei! Vai, fala! Eu não tô com o livro aqui, eu emprestei e não recebi de volta, nem sei com quem que está mais esse livro, mas eu vou deixar a capinha pra vocês aqui. É... É um livro também que vai contar aí sobre o regime nazista, campos de concentração, a referência que faz O Menino de Pijama Listrado é justamente pela roupa que os... os prisioneiros ali desse regime nazista, eles eram, né, obrigados a ficar com aquela roupa listrada. Então, a gente vai ver uma relação também de um menino que está fora desse campo de concentração com uma criança que está dentro desse campo de concentração. E isso vai... Nossa! Vai ser, né, crucial ali nessa... na condução dessa história, não vou dar spoiler aí pra vocês, mas é um livro, assim, muito bonito, muito triste, mas que vale muito a pena a leitura. Bom, é isso, gente. Esses são os dez livros que me fizeram chorar, que eu separei pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero saber de você. Se você já leu algum deles, deixa aqui nos comentários pra mim. Vamos continuar trocando ideias sobre essas histórias. São histórias incríveis. Vocês podem ter percebido aí os temas centrais dessas histórias, assim, né? Teve bastante livro de Segunda Guerra Mundial aqui, de nazismo, mas é um tema, assim, que eu gosto de ler, inclusive, porque eu acredito muito... pode parecer uma frase clichê, assim, mas eu acredito muito que se a gente conhece a nossa história, a gente não repete a nossa história, então a gente precisa conhecer a nossa história, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, vocês viram esse tema recorrente aqui nessa lista, mas é um tema muito triste, um tema que eu gosto de ler e que eu acho que é importante aí a gente conhecer pra gente não repetir jamais. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, que é muito importante pra que esse vídeo seja recomendado aí pra mais e mais pessoas, então deixe o seu like aqui se você gostou desse vídeo. E amanhã tem resenha de um livro incrível também, que eu gostei muito e que também é narrado por uma criança. Bom, aguarde até domingo. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.